Olá pessoal do canal Receita Cris Favo de Mel, olha só a delícia que nós vamos fazer hoje pessoal, muito bom pessoal, nós vamos fazer pessoal purê de batata, nós vamos fazer molho de tomate mesmo, do próprio tomate, o nosso molho, temperinho que a gente usa na nossa casa, olha a delícia de cachorro quente pessoal, pessoal fica até o final do vídeo que Deus abençoe vocês grandemente, aproveita pessoal, vou ensinar hoje a fazer o cachorro quente, o purê de batata e o molho pessoal, o molho de tomate mesmo, tá bom pessoal? Então vamos lá para o nosso vídeo pessoal? Olha só pessoal, então vamos lá para o nosso vídeo desse cachorro quente maravilhoso pessoal, então vamos lá, pessoal vou colocar um pouquinho de óleo, olha só, e agora vou colocar a minha cebola, vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá pessoal? Vou colocar a minha cebola e também já vou colocar o meu alho, olha só só aqui já vai cheirar maravilhoso hein pessoal, o alho e a cebola, vou deixando ir dourando aqui, tá bom? e já venho mostrar para vocês pessoal, olha só pessoal, a nossa cebola e o nosso alho já está perfeito, agora eu vou vir aqui com uma colher rasa de sopa de colorau, tá bom? colorau é só para ficar vermelhinho mesmo, que a gente vai fazer o nosso próprio molho que delícia hein pessoal? vou acrescentar mais um pouquinho de óleo, só um pouquinho mesmo, só para o colorau dar uma fritada, porque quando a gente frita o colorau, ele sai a tintura dele, fica vermelhinho se a gente já põe direto na comida, ele já não vai dar a cor que a gente quer, olha só agora eu vou vir aqui, tenho três tomates grandes pessoal, olha só esse tomate molho natural, feito na hora, esse cachorro quente vai ficar uma delícia pessoal maravilhoso, olha só pensa no cheiro que está aqui pessoal maravilhoso esse molho pessoal, já dá também, se você quiser, para fazer macarrão, para fazer o que você quiser pessoal, de molho aí na sua casa, molho de uma lasanha, se tiver bastante tomate, entendeu? a gente tem que usar o que tem em casa né? olha só também vou colocar pessoal, um pouquinho de um pimentão, mais ou menos uma colher de sopa de pimentão amarelo que eu tenho aqui em casa, olha só e agora pessoal, vou colocar o meu temperinho aqui eu tenho chimichurri, eu tenho salsa desidratada, alho ó, esse aqui é o alho seco eu tenho, esse aqui é o limão pepper e eu tenho aqui também essa zon, tá bom? olha só como que está o meu temperinho, vou colocar tudo aqui esse aqui é o tempero que eu tenho aqui em casa, tá bom? aí você coloca o que você gosta, o que você tem na sua casa olha só que molho lindo hein pessoal, maravilhoso, tá um cheiro nossa, deixa eu contar para vocês, vocês vão querer fazer agora esse cachorro quente vou acrescentar a água pessoal vou deixar ele refogar um pouquinho, olha só vou colocar a água delícia hein vou colocar o sal só depois pessoal, porque o meu temperinho aqui tem dois temperos que tem sal já a gente não quer comer uma comida salgada, quer comer uma comida boa no sal né vou acrescentar pessoal, 150ml de água 150ml de água, vou deixar dar uma fervidinha porque o tomate agora, ele vai soltar caldinho também né para não ficar aquele molho muito aguacento né vamos deixar aqui agora vamos deixar ele ferver, eu já venho mostrar para vocês ó pessoal, o nosso molho, como que tá, ó esse pedacinho pessoal, agora eu vou pegar aqui meia colherzinha de sal da pequenininha eu tenho aqui ó, vou pegar também o amassador de batata e vou vir aqui pessoal, amassar um pouquinho esses tomates, ó só um pouquinho mesmo, tem uns bem grandinho ainda o molho já tá bem grossinho também, tá bom olha só que lindo hein pessoal, por uma macarronada hein humm por uma lasanha que delícia hein olha só agora pessoal, vou vir aqui e vou colocar nove salsichas vou querer inteiras a salsicha, olha só a salsicha tava congelada ela ferveu, tá bom olha só olha, agora eu vou deixar aqui pessoal, vou colocar aqui no fogo e vou deixar ela ferver muito bem e a gente já vem aqui mostrar como que vai ficar, tá bom olha só pessoal, para a gente fazer o nosso purê de batata eu coloquei ali na minha vasilha, na minha panela uma colher de sopa de manteiga olha só uma colher de sopa de manteiga e agora já vou misturar também pessoal duas colheres bem cheias de cebola aqui ó vou deixar derreter e fritar junto, tá bom? foi bem pouquinha cebola mesmo olha só vou fazer esse cachorro quente maravilhoso pessoal me deu vontade de comer um cachorro quente assim hoje eu falei, vou fazer o meu povo do meu canal ver como que eu faço olha só olha só, tá fritando vou colocar também uma colher rasa de sobremesa de sal tá pequenininha, tá bom? rasa, não cheia que a nossa manteiga já tem sal depois a gente prova o sal para ver como que ficou olha só pessoal que delícia agora pessoal eu já vou vir aqui com a minha batata aqui tem duas batatas pequenas, tá? olha só cozinhei elas agora eu vou agregar tudo aqui vai ficar uma delícia meu Deus, hein pessoal? tenho certeza que vocês vão gostar olha só muito bom olha só pessoal tudo bem misturadinho agora eu vou vir aqui com uma caixinha de creme de leite olha só eu quero ele bem molhadinho baixar o fogo da onde você tá vendo o meu vídeo, pessoal? que cidade que vocês estão vendo o meu vídeo? conta pra mim aqui obrigada por vocês que vocês estão assistindo, pessoal tô muito feliz por ter vocês no meu canal Deus já abençoa vocês grandemente vocês que é inscrito e vocês também que não é inscrito Deus já abençoa vocês grandemente da mesma forma tá bom, pessoal? muito obrigada mesmo gratidão olha só, pessoal olha só, pessoal bem cremoso o nosso purê de batata que delícia olha só, pessoal o nosso purê tá bem cremoso olha só uma delícia o sal tá ótimo tá bom? muito bom o sal o sal é a gosto agora eu vou reservar ele e já vou vir aqui mostrar o nosso molho olha só, pessoal o nosso molho já está pronto assim que eu quero olha só, pessoal que delícia nossa, esse molho com macarrão também ia ficar maravilhoso, hein, pessoal? olha só minhas salsinhas inteiras agora eu vou desligar reservar pra gente vir montar o nosso cachorro quente, pessoal olha só, pessoal já voltei tudo pronto aqui, pessoal olha só o nosso purê olha só que delícia eu tenho maionese eu tenho batata palha eu tenho mostarda, pessoal desse jeito que eu queria comer, pessoal olha só então vamos montar o nosso cachorro quente, pessoal olha só primeiro eu vou vir aqui com maionese vou passar, pessoal nos dois lados do meu pão olha só agora, pessoal vou colocar o purê de batata nossa tá quentinho uma delícia olha só passa bem mesmo agora, pessoal vou pegar uma salsicha inteira que delícia, hein humm olha só, pessoal uma salsicha inteira vou jogar um molhinho por cima olha só abrir assim pra esse molhinho entrar bem olha só a benção maravilha agora, pessoal vou vir aqui com uma batata palha olha só e agora, pessoal vou finalizar com uma coisa que eu gosto muito que é a mostarda olha só olha a delícia, pessoal desse cachorro quente olha só uma delícia pessoal espero que vocês tenham gostado muito obrigado por ficar até o final do vídeo tá bom que Deus já abençoe vocês grandemente faça aí na tua casa faça esse purê maravilhoso pra pôr no cachorro quente pra comer de almoço ou de janta também esse molho, pessoal dá pra fazer um macarrão maravilhoso também que Deus abençoe vocês grandemente um beijo em cada um de vocês no coração de vocês tá bom fiquem com Deus a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e até o próximo vídeo pessoal tchau